Bom dia pessoal, aí já tomei meu café né, seguindo a viagem aí então, saí agora Marataízes e Prado aqui é uma cidade colada na outra né, então tomei meu café lá em Marataízes, dormi lá né, Marataízes litoral do Espírito Santo, agora passei aqui para Prado, é uma cidadinha grudada na outra né, são coladinhas aqui como diz o outro, então aqui tem os pescadores aí ó, a partir dos pescadores aí, fazer uma pesca no seu dia para comer o seu peixinho esse aqui também ó, tá no fio ali esperando o peixinho para beliscar né, os caçadores de peixe aí, em cima do fio ali ó é pessoal, isso aí né, vamos que vamos né, seguindo a viagem aí, passando para o Prado e vou subindo o litoral aí litoral do Brasil, Espírito Santo, que é a parte dos pescadores aí, isso aí então pessoal, vamos que vamos né